Hey estudantes, o vídeo de hoje é um vlog. Muita gente tava querendo vlog, então hoje eu vim aqui começar um. Hoje eu vim gravar o meu dia, hoje é sexta-feira, dia 20. E eu acabei de acordar, agora são 8h35 da manhã. E eu nem lavei o rosto, então se tiver remela, tá com remela. Agora, como daqui a pouco eu vou caminhar, eu vou beber um copo de leite, depois eu vou lavar o rosto, escovar os dentes, me trocar. E também um inscrito me pediu pra mostrar eu cumprindo o projeto e tal, então vou tentar mostrar, mas eu não sei. Então, é isso, agora eu vou fazer o meu leite, depois eu falo mais pra vocês. Antes que falem alguma coisa, eu falei errado, eu vou tomar iogurte, eu mudei de ideia, pra ser um pouquinho mais saudável. E antes que falem alguma coisa, porque quando eu volto eu como de novo, gente, porque não pode caminhar sem ter alguma coisa no estômago. Então, eu vou beber aqui. Acabei de beber. E agora eu vou lavar meu rosto, escovar os dentes e passar protetor e depois eu vou me trocar. Olha o quarto bagunçado. Vamos primeiro abrir a janela, né? Porque eu não sou obrigado. E aqui está a cama, mas hoje a mulher que trabalha aqui, ela veio, então ela arruma pra mim toda vez que ela vem. Obrigado, Fá. Gente, pra mim começar a fazer o vlog, eu tive que anotar na minha lusa. Começar o vlog. Aí você pergunta, mas cadê esse escrito? Tá no meio de todas essas estrelas e esse coração. E aí eu vou trocar. Vamos parar de enrolação. Não é meia hora. Eu estou indo caminhar, estou pronto. Fone de ouvido porque eu vou vendo filme na Netflix. E estou indo agora. Bom, gente, já cheguei em casa faz um tempinho. Eu assisti vídeos, mexi um pouquinho na internet, no Facebook. E agora, se for barulho, gente, eu perco que a minha irmã tá vendo o vídeo. E agora são 10h40 e eu tenho que tomar banho, mas eu tô com preguiça. E antes que estranhem, é assim mesmo. De loja, já um dia tinha que ser separado. Mas é isso, agora a minha cama está arrumada. Agora eu vou comer um desse daqui. Active a café da manhã. Comprei ontem. Não parece ser muito bom, mas vou experimentar aqui junto com vocês. O problema é a emoção de apoiar vocês pra mostrar mais. Isso, eu vou apoiar aqui. Vamos lá. É comível. Não que seja aquela coisa que é gostosa de comer, mas é comível. Eu não aguento mais comer esse daqui, não. O pão na geladeira. Agora, pra compensar, vou tomar um Yakult. Porque eu sou desses. Bom, gente. Agora, eu tomei banho. Pus uma roupitinha e... Deixa eu arrumar aqui a sobrancelha, né? Que tá difícil a coisa. Ai, gente. É, depois do almoço. Eu vou mostrar pra vocês o meu planner. Peraí que eu vou pegar aqui. Na gaveta. Por dia, eu uso duas canetas coloridas. Duas canetas. Uma preta e uma colorida. Tô amando essas daqui da Staedtler. As Triplus Fine Liner. Peraí, gente. Que eu vou puxar a cadeira. Fechar a porta. E agora, sim. Vou mostrar pra vocês o meu planner. Ó, gente. Aqui tá meu planner. Já tem setup aqui no canal. Vou abrir aqui o mês de janeiro. Tem meu calendário. Isso daqui que eu não posso mostrar. Porque é meu diário de gratidão. Aí, já foi. Essa semana aqui. Essa semana. Essa semana, não. E aqui está essa semana. Aqui. Tem isso. E aqui é o nosso dia de hoje. Dia 20, sexta-feira. Pra você ver o que eu tenho pra fazer. Vou pegar aqui minha caneta colorida. Pra ver se eu já comprei alguma coisa. Eu já caminhei. Eu já comecei um vlog. E eu já me pesei. Aí, aqui em relação ao canal. Eu já postei o que tem na minha mochila. Aí, hoje eu tenho que gravar o que tem no meu estojo de arte, no estojo do dia-a-dia. E editar pelo menos um. E antes que falei alguma coisa, eu coloquei aqui esse Começaram Vlog e Arrumar Miniaturas. Porque não coube aqui. E agora eu vou encher esse copo de água. Mas antes disso, eu quero falar uma coisa pra vocês. Gente, o que eu mais desejo nesse exato momento é um tripé. Quero muito um tripé. Quem quiser me mandar um tripé por correio, eu estou aceitando. Nem sei porque eu ganhei o planner, mas tudo bem. Estou ficando meio maluca. Então... É... Vou... O que que eu vou fazer? Encher o copo de água. Então, vamos lá. Encher o copo de água comigo. Lindo, natural, quanto a luz do dia. Peraí, gente. Eu vou mostrar pra vocês a Fafá de Belém. Fafá de Belém, dá um oi. Oiê. Nossa, que animação. É que o nome dela é Fabiana, gente. Aí a gente brinca com a Fafá de Belém. Deixa eu apoiar vocês aqui, como sempre. Posso pegar água do celular. Porque ninguém quer beber água quente, não é mesmo meninas. Agora sim, vamos encher agora. Se não, minha mãe briga. Encher o bagulho. Caiu água do chão. Ignora, pensa que não foi o jeito. E, gente, eu quero muito um tripé. Porque ficar apoiando coisa não é fácil. De mil inscritos, eu quero de presente. Eu vou pedir de presente. De mil inscritos, um tripé. Por quê, gente? Porque grava vídeo. Não é fácil gravar vídeo sem tripé. Eu também quero redecorar a minha escrivaninha pra esse ano. Tô pensando em fazer uns DIYs. Porque eu não sou boa em trabalhos manuais, mas a gente imagina. Eu tô pensando em fazer um varalzinho de anotações e tal. Pensando em fazer um... Ó. Ali, eu tô pensando... Lá do lado do interruptor. Em cima ali, eu tô pensando em fazer um varalzinho de anotações. Vixe, mostrei sem aqui. Não podia, mas ignora. Aí, ali do lado, ó. Eu quero fazer um negocinho de isopor pra prender recado. Pra não ficar tendo que colar ali, sabe? Ou prendendo no varalzinho. No varalzinho, eu acho que eu vou pôr coisas do canal. E na lousa, coisas da escola. E no negócio de isopor. Umas frases motivadoras. Aí, ali embaixo, eu quero pôr um pisca-pisca. Bem lindo ali. E eu ainda quero trocar. Eu vou mudar as canetas do porta-canetas. Eu vou... Deixa eu borrar a cadeira. Não adiantou nada. Só piorou. Aí, ali no canto, eu quero pôr um organizador. Vocês verão. Ali, eu quero tirar aqueles... Aquelas duas caixas de post-it dali. Porque tá acumulando muito. Porque antes era só uma. Eu lembro, daí eu comprei todas aquelas no Paraguai. Não coube. Eu tive que pôr naquela. E... Mostrar. É isso, gente. Eu quero fazer algumas mudanças. E eu quero um tripé. Então, é só isso que eu quero fazer. Ô, Fá, vem aqui agora. Eu vou até você. Esse vlog provavelmente vai ficar uns 20 minutos. Mas vocês gostam de vídeos longos. Dê um oi para os meus seguidores. Oiê! Nossa, Fá, você sempre dá o mesmo oi. Ah, que jeito você quer que eu dê um oi, Mar? Ah, um oi diferenciado, né? Ela é a mãe da Natália, gente. Que apareceu no vídeo. Ai, gente. Pode se apagar, é isso? Eu não vou apagar, não. Estou te filmando ainda. Sucessivamente. Não vai lá. Olha lá. Não. Aqui. É... Dá o seu depoimento de trabalho aqui em casa. Muito legal. Muito gostoso. Gente. Estou... Agora eu vou gravar o vídeo. Que eu preciso gravar. Não está mostrando, né? Aê. Agora eu vou gravar o vídeo que eu preciso gravar. Que é o que tem no meu estojo. Então... Eu vou gravar primeiro desse estojo aqui. Depois eu vou gravar do estojo de artes. E... É isso. Agora eu vou gravar esses vídeos. E já dei spoiler, né? Mas... É isso. Antes que perguntem o porquê da imagem estar assim. É porque eu estou segurando um copo. Com o celular colado com durex. Vou mostrar para vocês. Porque... Está essa simples... Situação. Para gravar o vídeo. Porque o copo fica assim. Aí mostra o que está aqui, né? Então eu tenho que fazer essas gambiarras para gravar o vídeo. Ó. Depois vocês perguntam aí. E depois... Depois vocês entendem porque eu quero um tripé. Não é mesmo? Agora continuam na mesma gambiarra. E eu já gravei um dos vídeos que eu precisava. E agora eu vou gravar o outro. E é isso. Dinaminha, rouba. Rouba. Essa mina é louca. Agora sim. Sem o negócio, gente. Vocês estavam apanhados nisso daqui. Mas agora eu já gravei os dois vídeos. E eu vou anotar um negocinho aqui no post-it que eu tenho que pôr no vídeo. Para mim não esquecer. E daqui a pouco eu vou almoçar. Estou com muita fome. Bom, gente. Agora são meio de 40. Eu ainda não comi. Porque o almoço ainda não está pronto. Então eu aproveitei e já respondi os comentários. E agora eu vou editar um vídeo. E depois do almoço eu edito outro. Aí eu já tenho tudo editado. E é isso. Oi, gente. Agora são... Não sei que horas são. Mas depois eu falo para vocês. Depois que eu almocei. Eu desci aqui para baixo. Aí eu assisti dois vídeos. Aí minha mãe me chamou para me ajudar ela. A fazer um negócio nas plantas aqui de casa. Aí eu fui lá e ajudei. Aí eu me sujei. Porque mexeu com a terra, né? Tudo. Só que eu não vou tomar banho agora. Eu estou editando o segundo vídeo já. Yes! Não vou ter nada, nada. Sente-se nada para fazer amanhã. Nada. E eu estou muito feliz. Porque eu já tenho vídeo até sexta-feira da semana que vem. Pronto! Então é isso. Beijos. E até daqui a pouco. Gente, então aqui está meu lanche da tarde. Vou pôr aqui para vocês verem. É Yakult. Aqui no caso eu pus dois negocinhos daqui. Ele já pegou um pouquinho. E um wrap que eu fiz. Não sei se está bom. Mas tem queijo branco, tomate e presunto. E maionese, né? Não sei se ficou bom, gente. Gente, agora eu tomei banho. São cinco e oito. E eu estou indo na loja da minha mãe. Que é um quarteirão abaixo de casa. Porque eu estou planejando um negócio para hoje à noite. Depois falo mais com vocês para ver se deu certo. Beijo. Tenho que ter. Estou vendo. Calma que o que acontece nos últimos dias. Só pode. Então, quando vocês param com a janela, ótimo. Bom, gente. Vocês viram que eu estava descendo na loja da minha mãe. Até que no que eu paro de gravar, era ela voltando. E aí, o negócio que eu queria fazer hoje, que era um tipo um programa em família, assim. Que a gente ia fazer várias brincadeiras, mas eu não ia gravar nada, assim. E não deu certo, porque não deu. Está chovendo, tanto é que não ia dar para fazer chovendo. Aí, agora, na volta, ela subiu com o meu priminho e a gente está jogando. Eu já parei de jogar um pouco, mas... A minha mãe e o meu priminho estão jogando. Eu filmei um pouquinho para vocês na mesa. E agora vai a mesa aí, para vocês. A mesa já apareceu antes no vídeo, gente. Por isso que eu não conheço. Minha mãe acabou com o meu Instagram, que é o único que eu esqueci fazendo essa vida. Então, é isso. Gente, ontem eu comprei um aromatizador novo. O meu tinha acabado há muito tempo. E eu comprei o meu. E aí? Então, agora, eu vou na sala. Olha esse céu, senhor! Olha o céu! Bom, gente, vocês devem estar estranhando que do nada apareceu um prato de comida e já era de noite, com aquele céu maravilhoso. Mas é porque... Depois que eu gravei para vocês, eu fiz uma live lá no Instagram. Eu sempre estou fazendo agora nas férias. Quem não me acompanha ainda é arroba story.nz.plan. E eu estou gravando lá algumas lives e... Desculpem o barulho de descarga. Aí, depois que eu gravei, era umas sete e meia, a gente saiu de casa e a gente foi a pé até o negócio que é do outro lado da cidade. Mas a gente foi e comeu. Aí, agora são nove e quinze e a live começa nove e meia. Nova agora no Instagram. Nova live, né? Outra de hoje. E, gente, quem não participa ainda, vai participar. Muitas pessoas de Storygrams aparecem lá. Tipo, a guia da Duda, a Duda, né? A bruba da Aró sempre aparece também. Então, vamos lá, gente. Sempre aparecem pessoas, assim, bem legais. A gente fica batendo um papo em tempo real. Então... É isso. Agora eu vou gravar a live. Provavelmente até umas dez e meia. E depois... O que mais que eu vou fazer? Eu vou editar esse vídeo e não vou fazer mais nada. E depois dormir, claro, né? Mas eu provavelmente vou dormir mais da manhã. Esse vídeo deve estar tão longo, mas tão longo. E... É isso. Até... Daqui a algumas horas. Tchau. Bom, gente. Agora é meia-noite e meia. E... No Instagram eu fiquei falando... Com vocês até dez e... Dez e quinze, mais ou menos. Não, até dez e cinco. Aí dez e cinco. Até onze horas. E fiquei conversando com a bruba da Aró. No Whatsapp. Aí... Era pra mim editar esse vlog. Só que eu não consegui reviver o vídeo. E eu meio que cochilei uma hora. E agora é meia-noite e meia. Então... Eu vou editar amanhã. Será que esses dias você só desmancha? Então... Isso tá sendo um... E aí... Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de ligar no gostei. Se inscrever no canal. De comentar o que você achou. E... É isso. Beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.